Olá pessoal, tudo bem? Para você que não é inscrito do canal, se inscreva, deixe seu like e vamos para o vídeo, beleza? Hoje estou aqui com mais um vídeo do cartão MeuPag, que é um cartão de crédito sem anuidade, beleza? Ou seja, você pede o cartão, não paga para pedir o cartão, não paga para emitir o cartão, nem quando o cartão chega em sua casa e tá, beleza? Tudo grátis. Então vamos lá, vou deixar alguns vídeos na descrição aí explicando mais sobre o cartão, beleza? Para você ficar ligado nesse cartão, também vou deixar o site e o aplicativo aí para vocês solicitarem seu cartão, beleza? Então vou abrir aqui, vou mostrar para vocês um negócio aqui, como que aumenta o limite deles, tá? No caso tem que esperar eles mandarem mensagem para vocês de aumento de limite, tá pessoal? Que é essa que eu recebi aqui, ó. Realmente tem aumento de limite para você, beleza? Então eu recebi uma mensagem aqui no meu e-mail, o e-mail que eu usei para solicitar o cartão MeuPag. Chega a notificação também, pessoal, que eu vou mostrar para vocês aí, ó. Quer ver? Só um instante. Aqui a notificação, aqui, ó. Você recebeu aumento de limite MeuPag. Agora eu vou explicar para vocês como que vocês entram lá no aplicativo e... E pega o limite máximo que eles liberaram aí para você, beleza? Então estou entrando aqui no aplicativo, é bem simples e rápido, pessoal. Não tem segredo, tá? Vou logar aqui. Quando vocês entrarem, vocês vão vir aqui, ó. Nesses três risquinhos que é o menu do aplicativo, tá? De menu, pessoal. Vocês vão vir em Meus Cartões, lá em cima aqui, ó. Correto? Dá um toque em Meus Cartões, tá aqui, ó. Limite atual. Eles liberaram o limite atual para mim de R$600,00. Eu tenho uns... Vai fazer dois meses que eu tenho esse cartão, tá? No caso, eu usei o limite dele todo em três vezes. Eu fiz uma compra de R$600,00 dividido em três de R$200,00, tá? Para quem não sabe sobre o cartão de crédito sem anuidade, pessoal, é como eu falei no início do vídeo. Você não paga mensalidade, não paga anuidade do cartão, nem nada. O que você usar, você paga. Se você não usar, você não paga. Um exemplo, vou ficar três meses sem usar o cartão. Não vai vir cobrança nenhuma para você. Agora, quando você usar, usou R$100,00. Um exemplo do seu limite. Vai vir a fatura de R$100,00 somente. Porém, cartão de crédito sem anuidade, todos os cartões de crédito sem anuidade, seja de qual banco for, eles não mandam fatura na sua casa. Manda no seu e-mail, fatura digital, beleza? Aí você imprime na lotérica, paga em qualquer lotérica ou em qualquer banco, tá? Imprime na lotérica ou em qualquer banco, até o vencimento. E boas, tá? Usou, pagou. Não usou, não pagou. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui para aumentar esse limite? Eu vou dar o toque aqui, ó. Em cima do limite atual. Vou dar um toque aqui. Em cima dele aqui. Vou dar um toque aqui. Vai abrir essa opção aqui, ó. Então, eles liberaram mais R$200,00 de limite para mim aqui, ó. Totalizando R$600,00 mais R$200,00, R$800,00 de limite, tá? Então, é só eu pegar essa bolinha aqui, ó. Com o dedo aqui, arrastar ela até o final da barra. É o que eu vou fazer aqui, ó. R$800,00. Depois que eu fazer isso, eu vou vir aqui, ó. Salvar novo limite. Beleza? Tá aqui. Você confirma o limite atual de R$800,00? Só confirmar. Aí vai esperar, vai atualizar. Vai ser confirmado imediatamente, tá? Só esperar um pouco. Tem escrito lá embaixo também, ó. Pedir mais limite. Apareceu que não foi possível completar a operação aqui, pessoal. Provavelmente desse erro no aplicativo. Porque já tá aprovado, tá? Ou na internet aqui. Vamos tentar mais uma vez. Agora deu, pessoal. Como vocês veem, a mensagem é limite alterado com sucesso, beleza? Igual eu falei aqui pra vocês, pessoal. Vou entrar lá de novo nos meus cartões. Pra te mostrar um negócio aqui, ó. Vejo que o limite foi atualizado pra R$800,00. Vou dar um toque aqui no limite de novo. Tá aqui, ó. Pedir mais limite. Eu não recomendo que peça mais agora não, porque o seu já foi pré-aprovado, beleza? Aí o que que eu recomendo? É você usar o cartão mais um tempo. Se não aprovar um outro pré-limite aprovado, você vem cá e peça aqui, beleza? Então o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado do vídeo. Tá passando um carro de som aqui, de propaganda. Não sei se vai atrapalhar aí o som aí, pessoal. Espero que não. Não quis que dê pra vocês me ouvirem direito aí. Mas é isso, tá? Se você não é inscrito do canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo e ative os sininhos das notificações para ficar por dentro de todos os meus vídeos, tá? Geralmente aqui no meu canal eu tenho vídeos todo dia, tá? Coloco vídeo todo dia. Ontem mesmo, sexta, eu não coloquei. Hoje é sábado. Vou colocar hoje. A internet aqui em casa deu tchutes aqui. Ela voltou agora mesmo, tá? Mas é isso aí. Tô gravando um vídeo aqui. Vou postar agora um pouco. E espero que tenham gostado, tá? Fiquem com Deus e...